Mas esse é DJ Alenon, caralho, só lançar brava, brava, brava Esse é DJ Alenon, o mano contagia Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Alma foda no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade A briga sem fazer a arte Troca do luxo, só tem menina selvagem Quem for de fontes e massagem Puta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vento na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Alma foda no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Hoje eu tô com a tropa do luxo Te chamei pra vento na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Alma foda no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade A briga sem fazer a arte Tropa do luxo, só tem menina selvagem Quem for de fontes e massagem Puta que eles gostam que nós não tem piedade Esse é DJ Alenon, o mano contagia